Olá, meu nome é Marina e hoje eu vou apresentar o meu projeto de doutoramento intitulado A Banda Desenhada na Comunicação e Educação em Ciência Desenvolvimento de um Recurso Didático Interativo que é orientado pelas doutoras Cristina Manuela Sá e Cecília Guerra. Este projeto está na interseção de dois grupos de investigação do CIDTFF o grupo 1, do qual eu e a orientadora fazemos parte e o grupo 2, do qual a co-orientadora faz parte. E temos a fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro que é a parceira do projeto, sendo uma das instituições de acolhimento junto ao CIDTFF no âmbito do financiamento da FCT. O projeto é do tipo Investigação e Desenvolvimento pelo que o objeto de estudo é a construção de um recurso didático interativo em banda desenhada que visa comunicar a ciência, ou seja, divulgar a informação científica fundamentada e educar em ciência, ou seja, desenvolver aprendizagens e competências em um assunto específico Saúde e Bem-Estar. O público-alvo é composto por alunos com idade para frequentar o primeiro ciclo do ensino básico, então estamos a trabalhar com as aprendizagens essenciais do currículo do estudo do meio, nomeadamente as relacionadas com saúde e bem-estar, e com o currículo do português, que é transversal às demais aprendizagens essenciais. Também estamos a considerar o objetivo de desenvolvimento sustentável de número 3 relacionado à saúde e bem-estar. O contexto de ação e investigação será a Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro, que está a colaborar com o processo de concessão do recurso didático e que em breve disponibilizará o seu serviço educativo para envolver o público escolar na implementação do projeto e estudo de campo. Em termos metodológicos, é uma investigação qualitativa e que utiliza as etapas do Design Thinking para desenvolvimento e implementação dos protótipos do recurso didático. O Design Thinking caracteriza-se pela empatia, visão holística e processo colaborativo, envolvendo todos os stakeholders no desenvolvimento do projeto. Contamos com a colaboração da Fábrica na primeira etapa do projeto e agora nesta terceira etapa, a de ideação do recurso didático e estratégia didática para sua implementação. Neste momento, estamos na fase de ideação. Então, estamos a dialogar com investigadores em saúde do projeto Comunidades Saudáveis, que visa a comunicação em saúde, e que é uma iniciativa da Fábrica, do Departamento de Ciências Médicas e da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. O objetivo é definir o tema específico em saúde e bem-estar, que será o mote das histórias em banda desenhada. A seguir, vamos iniciar o processo de cocriação com a equipa da fábrica, utilizando técnicas de criatividade. E, por fim, iremos planear a implementação do recurso didático com base em uma sequência didática, que visa o desenvolvimento de aprendizagens e competências em saúde e bem-estar. Legenda Adriana Zanotto